E pra você que quer presentear a sua mãe, nós temos o nosso SUV Nissan Kicks, que foi totalmente reestilizado, frente nova, traseira nova, câmera 360 graus, som Bose com oito alto-falantes. E pra te ajudar a dar esse presentão pra sua mamãe, aqui na Nissan Nagaia você só paga a primeira parcela em 2022 e ainda leva o Nissan Protect de cortesia. Três revisões gratuitas, mais um ano de assistência 24 horas a nível Mercosul. Pensou Nissan, pensou Nagaia.